Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastros, do canal Articia Brasil, e hoje, galera, eu vou trazer o tão esperado Ben 10. A galera pediu, né? A galerinha vem me pedindo há um tempão pra fazer esse desenho. Eu fiz e ficou bem bacana. Vocês vão ver agora o passo a passo e vão aprender a fazer certinho, né? Com as dicas aí do Pado Abastros, valeu? Então é isso aí, galera. Bora pro vídeo! Então é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, desenhar o Ben 10. Bem fácil aí. Todo mundo vai conseguir fazer, né? Então vamos lá. Já fiz a lateral do rosto. Aqui é o queixo, ó. Vou subir aqui, fazer a bochecha aqui, o maxilar, né? E vou subir, ó. Beleza? Galera que me acompanha sabe como eu começo meus desenhos, né? Eu sempre faço isso aí primeiro. Difícil fazer diferente. Vamos lá. Vou fazer o pescocinho dele, bem no meio ali, o queixinho no meio, né? O ombro, ó, descendo. A gente faz um risquinho descendo. E agora eu vou fazer a manga da blusa, ó. Ela descendo também na diagonal, né? Pro lado. E aqui eu já faço aqui, ó, por baixo aqui da manga da blusa dele, né? Do braço ali, beleza? Aqui, ó, vou fazer a gola por baixo aqui do pescoço, né? Fazer ela mais larga. Que, na verdade, é uma listra. É uma lista preta que tem. Aqui o meiozinho. Então eu vou fazer uma lista desse lado e outra desse. É um risco pra fazer uma listra só. Aqui eu apago, ó. Vou apagar esse esboço que eu fiz, né? Que é a linha do meio ali. E aqui, beleza? Depois a gente vai pintar tudo de preto. E aqui também, ó, no final da manga aqui também é preto, né? Aqui e aqui, ó. Esse desenho é rapidinho. Muito fácil, hein? Eu quero ver todo mundo desenhando, enviando pra gente, valeu? Pode me marcar lá no Instagram. Aqui, ó, o narizinho dele é parecido com o do Goku, né? Com o do Naruto, ó lá. É só aquilo ali. A boquinha também. Um tracinho, deu uma falinha e outro tracinho, ó lá. Beleza? Então tá show. Vamos fazer o olho. Aqui, ó, onde eu deixei ali, onde eu parei aquela lista, né? A gente vai começar a fazer a parte de cima do olho, ó. Essa parte aqui é mais grossinha. Não é a sobrancelha, hein, galerinha? Não é a sobrancelha ainda. Ó, a gente faz ela mais forte. Forte, né? Apesar que esse lápis que eu estou usando, galera, é um lápis 4B. Ele é bem escuro. O ruim pra fazer esse desenho é se precisar de apagar, né? Ele mancha tudo. É bom a gente usar um lápis mais claro. Aqui eu tô fazendo com lápis escuro. Até pra ficar melhor aí, pra vocês conseguirem visualizar melhor, né? Beleza, ó. Fiz a parte de cima e a parte de baixo. Ela é vazada assim mesmo, ó. A gente deixa aquele espaço. A parte de baixo é só uma linha. Em cima a gente faz ele mais grossinho, né? Olha que legal. Agora vamos fazer por dentro uma bolinha bem redondinha, ó. Encostando só praticamente na parte de cima. Na hora de contornar, ela pode até encostar. Aqui vou fazer uma bolinha bem no centro. Aqui a mesma coisa, ó. Uma bola bem redondinha. Uma bolinha bem redondinha. Sai pra lá, mosquitinho. Um mosquitinho ali em cima, ó. Aqui a bola bem redondinha no meio, ó. Uma bolinha menor. Eu vou fazer até mais grossinho um pouco, né? Bem engrossada. Beleza. Agora vamos fazer o cabelo. Ah, não. Primeiro eu vou fazer a orelha. Mas primeiro eu vou dar uma acertada aqui, ó. Tava me incomodando, né? Tava muito aberto. E aqui também, ó. Não estava tão legal. Olha lá. Quando apaga, fica um pouquinho manchado, né? Beleza. Agora sim. Vou fazer a primeira mecha. A gente faz a primeira. Vou fazer só pra definir ali, né? Vou fazer aqui a sobrancelha. Depois eu vou fazer a orelha, galera. Aqui, ó. Eu preenchi, mas não precisa preencher. Porque a sobrancelha dele é um marrom escuro. Então essa aqui eu vou deixar até sem preencher. Só vou fazer aqui, ó. O contorno. Valeu? Beleza. Agora sim. Vamos fazer aqui, ó. A orelha. Aqui na mesma altura, mais ou menos. Vou fazer a outra, ó. A mesma coisa que eu fiz de um lado. Olha como é simples, ó. Um tracinho em cima. Aqui também. E um tracinho agora no meio, ó. Aqui, ó. A gente faz uma voltinha aqui também. Tá pronta a orelhinha dele, do Ben 10. Agora só falta o cabelinho ali pra terminar, né? Fechei aqui. E aqui eu não vou fechar agora, não. Vou fazer uma mechazinha aqui. E outra aqui, ó. Sai pra lá, mosquitinho. Tá perturbando? Ó. Aí aqui, fechei. Aqui que eu fecho, ó. Aqui por cima da orelha. Vou fazer um tracinho. E aqui também. É só esse tracinho. Agora, aqui, ó. Bem na ponta da orelha, a gente sobe. Vou fazer a primeira. O primeiro topete que ele tem. E o segundo. Agora eu desço redondinho também em cima ali da ponta da orelha. Olha lá. Beleza? Fechou, né? Olha só. Tá pronto o nosso Ben 10. Só vou fazer... Ah, aqui embaixo faltou a parte do cabelo dele, ó. Tem dois rabinhos aqui, ó. Beleza? E aqui em cima também, ó. Vou fazer bem de levinho que vai ser... Eu não vou contornar aqui não, galera. Aqui é... É a parte do cabelo dele onde é um marrom mais claro, ó. Olha que legal. Beleza. Agora sim. Agora tá pronto. O passo a passo está pronto. Consegui fazer isso aí, né? É... Já vai conseguir desenhar perfeito. Consegui fazer isso aí, vai ficar perfeito. Então, beleza. Vocês entenderam, né? Ó, fiz o contorno. Lembrando que aquela parte de cima do olho ali é um pouquinho mais grossa, ó. Apesar que eu estou usando... Eu usei, né? Pra contornar uma caneta mais grossa. Aí depois, a pintura dele como é legal, ó. Eu usei um marrom canela. É um marrom mais claro, né? Fiz a sombra, a parte da sombra. E depois eu vim com bege. Um bege mais rosado. Na verdade, esse bege, ele tá mais amarelado do que rosado, né? Aqui em cima mesmo, o marrom canela. E agora sim, agora eu estou usando um marrom escuro. Aquele marrom tradicional, ó. Aquele marrom que a gente faz ali, que usa pra pintar os troncos de árvore, né? Geralmente, né? Geralmente a gente usa isso aí. Beleza, ó. Agora aqui, eu vou pintar com o lápis, ó. A camisa dele, essa parte aqui é toda preta. Vai ficar preto e branco. Depois eu vou fazer uma sombra cinza ali. Olha que massa. O olho dele, eu vou usar dois tons de verde. Estou usando uma canetinha, ó. Canetinha da compacto, né? Ó, usei um verde escuro e um verde claro. E aqui, ó, por fora, eu vou fazer tipo aquela labareda, né? Aquela que eu fiz lá no desenho do Marshmallow, do DJ Marshmallow. Galera, viu? Ficou muito massa, né? Aquele desenho do DJ Marshmallow ficou muito maneiro. Só que eu só vou usar dois tons. Eu vou usar esse verde escuro e esse verde mais claro. Olha que bacana. Eu deixo mais claro ali, ó. Aqui nas pontas eu escureço. E depois vou deixando esse mais claro, né? Assim, ó, devagarinho. Pra depois usar esse verde claro por cima. Dá esse degradê. Fica muito massa, né? Olha que bacana. Beleza. Tá pronta a pintura. Eu vou fazer mais um pouquinho. Vou jogar mais um claro aqui por fora, ó. Deixando aquela parte branca ali. Entre as duas cores, né? Entre o verde escuro e o verde claro. Olha que bacana, galera. Já finalizando. Só vou terminar essa parte de cima. Galera, ficou muito massa, não ficou? Eu me amarrei. Quem via aí Bendex? A galera gosta? Eu me amarrava. Eu gostava. Minhas filhas também adoravam. A Lara eu acho que não gostava muito não. Mas a Vitória adorava. Ó, depois de pronto, eu assinei meu desenho. E tá aí, ó. Depois de quanto tempo, né? Que a galera vem me pedindo. E hoje eu consegui fazer o Bendex pra vocês. Então é isso aí, galera. Espero que gostem. Já chega dando voadora no like. E você que não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Compartilha com todo mundo, galera. Compartilha com a galera da escola. Compartilha com seus familiares, com seus amigos. Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 Obrigado.